Leve e saudável, este salmão com creme de aspargos tem cara e sabor de celebração. E por ser feito com creme de leite de coco, até intolerante à lactose pode aproveitar. Comece picando os aspargos. Refoga no óleo de coco só coco, o preferido dos especialistas em receitas saudáveis. Entra com vinho branco e água para o aspargo cozinhar. Agora o creme de leite de coco só coco, perfeito para dietas sem lactose ou sem lácteos. Depois entra com o mixer. Tempera o salmão com sal e pimenta. Óleo de coco só coco na frigideira, põe para grelhar. Um pouco de páprica para ficar mais gostoso. E grelha os aspargos inteiros também. Um toque de dil. E bora finalizar esta maravilha. Conta pra nós, o que você vai celebrar se deliciando com tanto aroma e sabor?